Oi gente, hoje a gente vai cantar a música Lindo É E a Dássia vai cantar mais um Vamos lá, a Dássia eu vou começar fazendo a introdução E eu vou dançando gente Lindo, lindo, lindo é Glória, glória, eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo é Glória, glória, eu te dou Jesus, Jesus Então me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Então me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Lindo, lindo, lindo é Glória, glória, eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo é Glória, glória, eu te dou Jesus, Jesus Tchau!